Atentos a cada detalhe da orientação repassada pela Defensoria Pública, os acadêmicos do curso de Direito buscam se aperfeiçoar para as ações que acontecem em Marabá através da assessoria voluntária de atendimento jurídico em diferentes bairros da cidade. O treinamento para acadêmicos do curso de Direito de uma faculdade particular em parceria com a Defensoria Pública aconteceu aqui na Câmara Municipal de Marabá na tarde de terça-feira. Diego foi um dos acadêmicos que passou pelo treinamento na tarde de ontem. Nós tomamos o conhecimento em sala de aula, mas a prática mesmo é de extrema importância para nós acadêmicos e agrega valor e nós podemos estar colaborando com a sociedade de uma certa forma, auxiliando a Defensoria Pública e o nosso núcleo de NPJ da faculdade. Noções básicas sobre o direito da família foi um dos assuntos abordados no treinamento para que os discentes possam auxiliar a Defensoria nas ações. A gente prima muito para que a parte teórica seja acompanhada da parte prática, porque não basta saber, tem que saber como fazer, né? E a gente só aprende fazendo e, muito gentilmente, o doutor Erikson participa sempre desse aprendizado prático, porque toda ação social nós somos convidados e vamos com o maior prazer, porque, para mim, como coordenadora, é uma chance única de que os nossos acadêmicos aprendam o direito na prática e também aprendam a ser cidadãos melhores, a serem pessoas melhores e que possam contribuir, de uma certa forma, devolvendo para a sociedade um atendimento e uma satisfação que é maior para eles do que para a população que é atendida. Para o defensor José Erikson, além desta parceria nas ações que se iniciaram hoje na periferia, a Defensoria Pública conta com outros parceiros. Além disto, dá detalhes de como esse trabalho funciona na prática. Essa é uma parceria importante com a faculdade, né? E a gente também conta com a parceria de outras entidades, como o Ministério Público, o Cartório de Registro Civil, a Secretaria Municipal de Educação também, estudantes das faculdades de direito e aqui a gente conta também com o prestígio da coordenadora da Faculdade de Aranguera, a doutora Simone. É muito importante essa parceria porque a gente não consegue levar um trabalho dessa dimensão para a periferia, como a gente pretende fazer nesse primeiro momento, no quilômetro 7 e no Barraguá. A gente não consegue fazer sozinho, senão através de várias mãos. Então a gente vai oferecer vários serviços para a população carente, desde o exame de DNA gratuito, para o pai que quiser comparecer, tem alguma dúvida, se submeter o exame para poder fazer o exame para tirar dúvida e reconhecer, então vai ter essa possibilidade. Para o pai que não tem dúvida, que quer reconhecer voluntariamente, a gente está fazendo treinamento no dia de hoje, exatamente para que os alunos coordenados e supervisionados pela defensoria possam minutar, preencher os documentos de reconhecimento voluntário de paternidade. Então os pais que quiserem também reconhecer voluntariamente também, essa ação estará também à disposição. E por fim, se os supostos pais não comparecerem, e é um direito da criança ou do adolescente ter completado o seu documento, a mãe presente, com toda a documentação, pode estar presente nesses locais de atendimento que a gente vai ingressar com a ação judicial cabível contra o suposto pai, para que, se não voluntariamente, mas que ele possa ser obrigado a reconhecer a paternidade, e que é um direito indisponível da criança e dos adolescentes. Além da ação realizada na Vila Canaã, nesta quarta-feira, outras duas acontecem no núcleo da Nova Marabá. E essa ação vai acontecer na quinta-feira, dia 10, a partir das 9 horas, no quilômetro 7, na escola Inácio Moita, e no dia seguinte, na sexta-feira, dia 11, na escola José Flávio Lima, no bairro Araguaia. Portanto, as mães de crianças matriculadas nessa escola já foram convocadas previamente, mas também, todo o bairro, todo o entorno que tiver interesse de comparecer à Defensoria Pública, juntamente com os parceiros, estará fazendo atendimento durante todo o dia, a partir das 9 horas, nesses dois locais.